Chegou um novo jeito de usar o dinheiro, o Santander SX. O Pix especial do Santander. Com ele você transfere qualquer quantia de telefone pra telefone. E é por isso que a gente chamou aqui quem entende muito de telefone. S de sumida. X de xodó do Brasil. Senhoras e senhores, Ana Paula Arósio. Oi, gente. Voltei. Ó, mas só pra falar, faz um SX. Já tô fazendo aqui de 20... 200... 2... 3... Faz de quanto você quiser, com o SX não vai ter limite de transferência. E nem hora pra fazer. É toda hora, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Faz um SX. Pra começar, você tem que fazer o seu cadastro agora no SX. Vai vir um monte de novidades pela frente. Bom, agora eu vou, porque eu me desacostumei da civilização, vou voltar pro meu SX. O seu SX? É. Sabático em Shangri-La. Faz um SX. Santander.